Não é que eu sou uma safada, é você que não tá entendendo Eu sou muito humilde, como que você quer que eu dou pra você e não dou pro seu amigo? Ele vai ficar olhando? Você é muito egoísta Não é assim que funciona, eu tenho três buracos e duas mãos É você que só tem um pinto, porque você não nasceu com três pintos, não posso fazer nada Até duas tetas eu tenho Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá cagando disputa pra botar na pifoquinha Tá cagando disputa pra botar na pifoquinha Só mandela de favela Tá cagando disputa pra botar na pifoquinha Piquinha, rainha da pifoquinha MP original Só mandela de favela Tá cagando disputa pra botar na pifoquinha DJ MP Bota um outro tira Tá cagando disputa pra botar na pifoquinha Você é muito egoísta Disputa pra botar na pifoquinha Tá cagando disputa pra botar na pifoquinha Ethereum tá tendo disputa, vão botando a pipoca Ethereum tá tendo disputa, vão botar a pipoca E porquinha, rainha da putarinha MB original São Mandelão de favela Poder, tá tendo de putar Tá mandando, tem foco Poder, tá tendo de putar Tá mandando, tem foco E de GMB E de GMB E de GMB